Uma das muitas opções da empresa Blue para quem procura um modelo com características de intermediário é o Life 8. O aparelho tem tela de 5 polegadas e se destaca pelo fato de apresentar um processador octa-core. Ainda que à primeira vista isso possa significar que estamos falando de um top de linha, as demais configurações revelam sua real posição no mercado. Será que vale a pena investir nesse produto? Isso é o que vamos descobrir agora. O smartphone Blue Life 8 foi cedido por empréstimo pela Sysa Magazine. O Life 8 se destaca pelo design diferenciado. Aliás, essa tem sido uma característica marcante da empresa em muitos dos seus lançamentos. Com tela de 5 polegadas, o modelo tem bordas laterais de cerca de 1 centímetro. Na parte de baixo, uma espécie de capa plástica torna o aparelho mais comprido. Esse detalhe se encaixa na tampa traseira removível construída em plástico. Infelizmente, acessar a bateria, a entrada para os dois SIM cards e o cartão micro SD não é uma tarefa simples. Isso porque não foi reservado um espaço adequado para remover a tampa e é preciso forçar as frestas com as unhas. Vale mencionar que o aparelho vem acompanhado por um case protetor emborrachado e por uma película para a tela. O índice de controle de brilho não é muito amplo, mas a empresa compensa isso com opções de software por meio da função Clear Motion, um recurso que garante imagens mais claras e nítidas em cenas de movimento rápido. A visibilidade da tela não é prejudicada mesmo em ambientes muito iluminados. Usar o aparelho ao ar livre não é um problema. O nível de distorção de cores é baixo e a luminosidade se mostra bastante agradável quando o produto é configurado para ajustar o brilho de forma automática. O conjunto de hardware presente no Bluelife 8 inclui um processador octa-core da MediaTek aliado a 1 GB de RAM. Mas atentar apenas para os detalhes numéricos pode fazer com que o consumidor se confunda um pouco e acabe se deixando levar por uma falsa impressão. O desempenho não é ruim, mas na prática encontramos modelos quad-core tão eficientes quanto esse aparelho. Isso não significa de forma alguma que você vai ficar na mão com o Life 8. Jogos mais pesados, como o Real Racing 3, rodaram sem nenhum problema em nossos testes. O mesmo aconteceu com jogos mais simples. Percebemos alguns pequenos engasgos apenas na hora de transitar de um app para outro, mas nada muito significativo. Apps mais simples, redes sociais, clientes de e-mail e mensageiros podem ser executados sem nenhum susto. A Bluel não costuma incluir muitos aplicativos além daqueles tradicionais em seus aparelhos. No caso do Life 8, há ferramentas de backup e restauração, editor de vídeos, gerenciador de arquivos, player de vídeo próprio e rádio FM como diferencial. Em termos visuais, não foram feitas modificações no launcher. As novidades mais significativas aparecem nas telas de configuração, mas os detalhes ainda assim são sutis. A duração de bateria do Life 8 é razoável. Ele não se destaca nessa categoria, mas também não dá para dizer que os resultados que obtivemos em nossos testes são ruins. Usando o celular de forma moderada, com Wi-Fi e 3G ativos e acessando e-mails e redes sociais ao longo do dia, a bateria resistiu bem. Saindo de casa às 8 horas, o aparelho chegou às 18 horas, ainda com 30% de carga, índice dentro da média proposta pela categoria. Já para quem pretende utilizar o aparelho de forma mais estressante, o conselho é maneirar um pouco na exibição de vídeos. Em nossos testes, em menos de 6 horas de exibição de vídeos no Netflix, a carga se esgotou por completo. A câmera traseira do Blue Life 8 tem 8 megapixels de resolução, índice razoável para um aparelho intermediário. Em nossos testes, as imagens capturadas com o celular apresentaram um baixo índice de granulação, o que é ótimo, mas a fidelidade de cores não é das melhores. As imagens pareceram bastante esbranquiçadas e opacas em algumas vezes, mesmo em ambientes com ótima iluminação natural. O smartphone vem acompanhado por fones de ouvido bem simples, mas funcionais, e que vão suprir as necessidades da maioria dos consumidores. O áudio do aparelho segue a mesma linha, e se não é nenhum primor, também não decepciona na maior parte do tempo. O som é alto e claro. É possível notar um certo índice de distorção nos agudos somente com um volume no máximo. Após os testes que realizamos, podemos dizer que esse é mais um bom aparelho da marca, mas ele está longe de estar entre os melhores da categoria. Ele é regular em praticamente todos os quesitos, mas não se destaca em nenhum deles. Fazendo uma analogia, é como se a Blue caprichasse no feijão com arroz que é servido, mas se esquecesse dos demais itens do prato. Aliás, os destaques mesmo nos produtos da Blue ficam por conta do design e do fato de os celulares virem acompanhados por um case emborrachado e por uma película protetora para a tela. Ainda assim, não há como negar que o Life 8 supri muito bem as necessidades da maioria dos consumidores. Em nossa análise, ele não nos deixou na mão nenhuma vez, mas também não nos encantou em nenhum momento. O smartphone Blue Life 8 foi cedido por empréstimo pela Sysa Magazine. Confira também essa análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto